Música Casa do Segredo 7, Nuno fica nomeado e ameaça Rui com dois estalhos na tromba. Música Salvou milhares de pessoas em África, segundo conta o seu segredo, mas continua a ter atitudes de violência extrema em termos verbais e não é certo que venha ter a sorte de se safar no próximo domingo, como aconteceu no anterior, quando se salvou da expulsão por 1% dos votos. Música Nuno ficou nomeado juntamente com Bruno, Karine e Gabriela e, na cadeira quente que se seguiu ao especial Nomeações, levou a sua agressividade ao extremo, fazendo diversas ameaças a Rui, por Barbeiro ter chamado de otário do C, uns dias antes. Música Nem que tenha de ir ao Algarve podes ter a certeza. Se dizes isso aqui, também dizes lá fora. A diferença. Aqui sou expulso, lá fora não sou. Vais conhecer umas novas amiguinhas. Insultaste-me. Música Lá fora não tenho problemas nenhuns em te dar dois estalhos na cara, porque se for dois socos sei que tu não aguentas. Assim bato-te como uma mãe bate a um filho. Dou-te dois estalhos na cara que é para ver se me voltas a dizer isso. Música Dois estalhos na tromba. Percebeste? É melhor começares aqui a treinar atletismo, corre, começa a correr porque é o que vais ter de fazer, atirou o Nuno deixando todos os concorrentes perplexos e quase em choque com as suas palavras. Música Não estou interessado em dar ênfase a esta situação. Aqui é proibido a agressão, lá fora também. Em pleno século XXI eu gosto de resolver as coisas a falar, para mim não há diferenças entre cá dentro e lá fora. Não prossigo com a conversa face às ameaças de agressão, contestou Rui de forma educada, salientando ainda que não esteve bem com os insultos que fez. Música Antes, à tarde, Nuno havia feito as pazes com Karina, que era até ao momento a sua principal rival dentro da Casa do Segredo 7, mas agora até voltou costas a Joana F. Nessa mesma cadeira quente também trocou algumas palavras pouco amistosas com ela e levou troco, não sabes o que é respeito. És mal educado. Não me identifico. Não és especial. Faltam-te imensos valores, credo. Música Música